Oi, vou fazer uma série de vídeos rapidinhos que vão ajudar vocês a como descobrir o tamanho do olho, da peruquinha, como tirar essas manchas que às vezes aparecem no bebê. Então vão ser três vídeos super rápidos, tá? Vamos começar por esse. Como é que eu fico sabendo qual é o tamanho da cabeça da boneca pra poder pedir a peruca? Eu vou botar aqui no próprio vídeo a relação de polegadas pra o tamanho da peruca, tá? Que aí fica fácil na hora de vocês quiserem fazer o seu pedido, tanto no meu site, www.regenedosanjos.com.br, barra loja, ou em qualquer outro site que você queira comprar uma peruquinha pra sua boneca. Como é que funciona? Se você medir assim, tá errado. Você tem que medir assim, ó. Ó, nessa parte aqui do topo da cabeça, que é onde é aqui não, nem aqui perto da sobrancelha não, é bem aqui assim. Então, mais ou menos isso, ó, na diagonal, ó. Então, contando com a... Tem que botar atrás da orelha aqui, como não dá muito pra botar atrás da orelha. A orelha faz volume. Então, bem atrás da orelha. Tá vendo, ó, 31 centímetros. Como é que você vai saber 31 centímetros, quanto que é pra polegada? Deixa eu botar mais pra cá. 5 centímetros em polegadas. Então, é super fácil. Você pega a calculadora, Você coloca 31 divididos por 2.5 Que é a polegada, cada um centímetro é 2.5 polegadas. Aí você vai ver, ó, uma peruquinha de 12 polegadas. Então, você vai ver correspondência de 12 polegadas. A peruquinha pra bebê tatá é 9 e 10. E você vai fazer a correspondência de acordo com essa descrição que tá aqui. Tá? Eu já vou deixá-la disponível também no site. Assim fica fácil você saber cada tamanho. E quando você for comprar a peruquinha no meu site, que é www.regionadosanjos.com.br.loja Lá você vai conseguir saber a descrição, vai conseguir comprar lá ou em qualquer outro lugar que você deseje. Então, é assim que você consegue medir a peruquinha para a sua boneca.